Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo E nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês aqui os novos prêmios que foram adicionados aí no Playfubit Então pra quem não sabe ainda, pra quem não conhece a plataforma, o Playfubit é um site de apostas Digamos que é um site de apostas de graça porque você não precisa, como esse site de apostas convencionais Você não precisa colocar dinheiro pra você apostar, entendeu? Você só precisa ganhar pontos aqui, cumprindo algumas tarefas no site, como entrar no site, por exemplo Aí você ganha esses pontos, daí com seus pontos você pode apostar Então quem não gosta de esporte, por exemplo, é inviável fazer o cadastro aqui no site Se você gosta de futebol, daí vale a pena você entrar, aí você aposta aqui e pode ganhar pontos E esses pontos, pessoal, eles podem ser convertidos por prêmios, tá? Eu tinha entrado, fazia tempo que eu não entrava nessa área aqui, eu fui dar uma olhada aqui pra ver Se dava pra eu trocar por alguma coisa, porque eu tô com 80 mil pontos aqui, ó Aí eu vim ver se dá pra trocar esses 80 mil pontos por alguma coisa, só que ainda não é o suficiente Aí eu me deparei aqui com alguns prêmios novos que tem aqui Bitcoins, por exemplo, não tinha antes O V-Bucks, é pra quem joga Fortnite aí, tá? Esse também não tinha Esse aqui do Minecraft tinha, do Amazon tinha Deixa eu ver o que é mais aqui PlayStation Network tinha Esse aqui também tinha Xbox Xbox Live também tinha Clash Royale tinha E o que eu achei interessante foi alguns prêmios físicos que colocaram aqui Como você pode ver, esse headset aí, ó O headset por 950 mil pontos você pode trocar E vai demorar um pouquinho pra eu chegar lá, viu? 80 mil, ó 950 mil Demora um pouco Tem ainda do Pokémon Go aqui, nem sei se tem gente que joga ainda Pokémon Go Mas tá aqui, ó As Poké Coins As Poké Moedas Pra você trocar aí 990, tá caríssimo também aqui Outro prêmio físico aqui, ó Também headset Tem um microSD aqui de 32 GB por 585 mil pontos Tá, esse até que tá Tá mais barato É... Fone de ouvido, tá aqui E tem algumas outras coisas aqui também Que vocês... Como vocês podem ver aí, ó É... Mouse MP3 Tá, não sei como que alguém ainda usa MP3 hoje em dia Mas, enfim Bateria portátil Tá, fone de ouvido Tem até um relógio aqui, ó O relógio até que tá barato, hein 320 mil pontos Já cheguei a essa marca de 320 mil pontos Mas acabei perdendo em apostas Inclusive na Copa do Mundo Acabei perdendo quase tudo Mais perdido que ganhei Mas também a zebra que deu nessa Copa do Mundo, cara Quem diria que a Coreia ia ganhar da Alemanha Postei quase todas as minhas fichas na Alemanha E acabei perdendo o ponto Só cagada que deu E tem aqui também O joystick Pra... Pra tela de celular Tá E esse é o prêmio mais barato Ah não, tem o... A chave aleatória também da Steam A chave aleatória eu peguei uma Só que eu não recomendo Às vezes cai no jogo que você não quer Então... Não é legal Só que é o mais barato Mais próximo de eu pegar Que é um... É... Tá 125 mil Eu tenho 80 mil Tá o mais próximo de eu pegar aqui E tem esse também aqui Que é o joystick Para celular Tá... Principalmente pra você jogar jogos aí Como Free Fire É... Pud B Tá... É... 185 mil moedas Tá... Então aí... Esses aí foram os prêmios adicionados Na PlayFubit Tá... Esse daqui é o carregador Que eu esqueci de falar Quer dizer, o cabo no carregador Tá aqui É... Isso daí são os prêmios Novos prêmios então Tá... Tá bem interessante os prêmios aí Então pra quem gosta aí, ó De aposta Sempre tá acertando Qual time que vai ganhar Gosta de analisar estatísticas No futebol Tá aí, ó Um site pra você apostar E ganhar prêmios Tá... E você pode jogar de graça Que é o melhor Bom, é isso aí então Só pra mostrar mesmo aqui Os novos prêmios Da PlayFubit É... Vamos ficando por aqui Se você estiver aqui pela primeira vez Já sabe Se inscrevam no canal Deixa aquele like no vídeo Se já é inscrito A gente vai ficando por aqui Até mais E beijo do negro Tchau